Miguel, estás mais... Não, não. Está vivo. Como é que estás? Miguel, como é que estás? Está vivo. Fala comigo! Que exagero é este, Leandro? Ela tentou fugir. Ela foi muito violenta. Como é que os encontraste? Entrei numa moceria mais ou menos a 3 km daqui. Estava lá uma senhora muito simpática e eu comecei a fazer perguntas. E como é que ela sabia que eles estavam aqui? Ela não sabia. Disse-me que tinha visto uma rapariga que nunca tinha visto na população ir lá várias vezes para comprar comida. Eu estranhei e comecei a bater todas as casas da zona e dei com eles aqui. O seu sobrinho estava preso. Miguel estava amarrado. Amarrado e... Eu não tenho a certeza, mas ele parece-me muito drogado, doutor. Tudo o que está em cima desta mesa estava na mochila dela. Quem fala com a Laura? Tira-lhe isto da boca. É mentira! Laura, o que é que deu ao Miguel? Eu não dei absolutamente nada. Foram eles! Eles quem? Eu só tirei o seu sobrinho do palacete para o proteger da sua mulher. Falou que deu de vez esta criatura. Doutor António, você tem que acreditar em mim. A minha mãe não lhes mostrou as análises. À seringa! Eu encontrei várias seringas aqui na mochila dela. Nada disto é meu! Tiraste-lhe do palacete para o proteger de mim. E no caminho resolveste pedir um resgate. Não foi à sua psicopata. Muito bem, toda a gente lá para fora. Estão a contaminar o local de investigação, por favor. Não é bem nada. O meu sobrinho tem que ir já para o hospital. Já chamamos a ambulância, eles devem estar a chegar. Eu não fiz nada. Vocês não podem ter. Eu não fiz absolutamente nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada para elas. Nós vamos ouvi-la na esquadra agora. Eu vou esquecer-te. Estava a esta vida do meu sobrinho. Obrigada, Alieta. Com certeza. As principções mutáveis A partir dos. A partir dos insanos. Ag원 Chicken經yle bolse o sol essas��. Veja para matar quem. Basta melhor faz dem ROE. Obrigado por assistir.